Vamos falando agora dos IPs, gente, porque a cidade está muito mais bonita e colorida com a floração dos IPs. Considerado um dos eventos mais belos da natureza brasileira, a florada dos IPs chama a atenção da população de Três Lagoas, que vem registrando em suas redes sociais o colorido dessas árvores. A dona de casa, Maria Tiago Brandão, diz que a cidade fica ainda mais bonita. É a época linda, né, minha filha? É porque eu cultivo muita rosa do deserto, eu acho muito linda as flores, sabe? Eu sou apaixonada pelos IPs, lá na minha cidade tem muito IP amarelo, IP rosto, que é Rondônia, sabe? A minha mãe mora lá, eu sou mineira. Eu acho muito lindo. É uma cidade linda, né, Três Lagoas, minha filha? E as pessoas, maravilhoso, cultivar as plantas é lindo. Eu sou apaixonada pelas flores. De cada um deles, se eu pudesse tirar a foto, eu tirava. De cada um. Eu acho muito lindo. Aqui é rápido, né? É muito rápido, cai muito rápido as flores. Ontem mesmo eu fui fazer caminhada aqui em volta, aqui com meu neto, eu estava olhando. Fui evitindo a vontade de tirar a foto de cada um, só que quando eu levei o celular, eu não tirei. É muito lindo, né? Os IPs florescem no inverno e primavera. No entanto, nem sempre a florada dos IPs segue exatamente uma horda de floração, pois a influência do clima é determinante para que as árvores entrem em período de reprodução. Comumente, o IP roxo é o primeiro a florir entre os meses de junho e agosto, nas regiões quentes e um pouco antes nas regiões mais frias. As floradas costumam durar uma semana em média e variam conforme a pouca concentração de água na atmosfera. A maioria dos IPs, na verdade, eles florescem de julho até mais ou menos o mês de outubro, novembro. Porém, tem alguns IPs que realmente, naturalmente, têm a florada antecipada começando a partir de maio. Que são esses IP rosas? É, sim. Principalmente algumas dessas espécies de IP rosa, né? Desses que as inflorescentes parecem umas grandes bolas, assim, de flores, realmente começam a florescer um pouco mais cedo que os outros. Aqui na calçada do Exército Brasileiro, na Avenida Capitão Olinto Mancini, há alguns anos a Prefeitura plantou vários pés de IPs que agora estão cheios de flores, embelezando ainda mais a cidade. Ainda de acordo com o professor de Biologia da UFMS, Climbier Ferreira Rao, Três Lagoas é uma cidade que tem boa arborização e que os IPs são boas opções para o poder público investir mais no plantio nas vias públicas. Ah, eu acho que com certeza das opções que a gente tem comumente plantadas, o IP é das melhores, porque é realmente adaptado ao clima da região. Enquanto muitas vezes a gente tem plantas como Flamboiã, que não é nativa do Brasil, ou às vezes a Munguba, que não é nativa do Cerrado. Então, tem árvores que são plantadas na cidade e não são nativas da região. Então, entre elas, eu prefiro que plante o IP, que realmente é adaptado ao clima da cidade. As floradas dos IPs não duram muito tempo, mas o tempo que dura é o suficiente para mostrar sua beleza e deixar a cidade mais bonita e colorida. Infelizmente, a floração não dura o ano todo, mas eu acho que parte do charme da planta é justamente esse, da gente todo ano esperar pela época de floração dos IPs. é muito mais profissional do destino que dentro da região do exterior de strata também não clevera coisa e corriga. ord d